O que é lindo? Ando por onde vejo miragem Um lampejo de abelha fazendo mel Vou fazer do céu meu carinho Uma lã pro céu na certeza de quem faz o fim Teu calor alucina E a pleno rigor domina Feito uma coisa que mata de prazer Deixa ver se eu não morrer Te quero de novo Vivo por onde vejo miragem Um beijo passou por mim Ando por onde vejo miragem Um beijo passou por mim Ando por onde vejo miragem Um beijo passou por mim Ando por onde vejo miragem Um beijo passou por mim Da 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 Do 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 Da 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 O que eu vejo era só pra gravar mesmo Porque eu tenho que ter curiosidade Quando começa a mudar